Bom dia, bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, que coisa maravilhosa ter a sua companhia aí do outro lado da telinha. Vamos lá falar pra vocês o que é que vai acontecer no programa de hoje. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre atividade física e coração. Como é que essas duas coisas estão andando aí? É preciso ter alguns cuidados e fiquem bastante atentos. Nós também vamos falar sobre micropigmentação, essa técnica que tá super em alta. Tá todo mundo aí querendo ter a sobrancelha perfeita. Ainda tem matéria, tem Gazeta Web, tem culinária, tem muita coisa boa e eu tô contando com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua audiência. Obrigada a você que nos assiste pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web.com. Nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda também lá pela nossa fanpage no Facebook. Obrigadão mesmo, tá aí, pela tua companhia. Lembrando a você das nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe. Nós estamos lá no Instagram com o perfil arroba TV Mar, canal 25. Lá no Facebook com a nossa fanpage, né, como eu falei há pouco, que é TV Mar. Também ainda tem o nosso YouTube, nosso canal, que é onde você consegue assistir quantas vezes você quiser a nossa programação. E ainda o nosso WhatsApp, que é onde você consegue mandar as mensagens, sugerir pautas. Deixa eu ver o que mais, conversar, mandar sugestões, críticas, enfim, fique super à vontade, tá? Nós gostamos muito de interagir com vocês aí do outro lado da telinha. Vamos então começar o dia com muita informação. Olha só, gente, todo mundo sabe que atividade física faz bem pra vida, né? Pra saúde, pra tudo. Mas também é preciso ficar atento ao coração. E quem dá muitas dicas sobre esse assunto agora aqui pra gente, é essa pessoa maravilhosa, queridíssima, Júlia Mendonça, cardiologista, a nossa cardio oficial. Um prazer. Muito bom ter você aqui. Exercício físico regular, Júlia, é sempre bom, né? Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, é sempre muito bom. O exercício, ele é fundamental, na verdade, pra o organismo como um todo. Não só, na verdade, mara pro coração. Não, mas assim, tanto pra parte de acúmulo de gordura, intestino, pulmão. Então, é uma coisa que melhora o organismo globalmente, ele é muito importante. Tá. Quais as doenças que o exercício físico, ele pode prevenir? Na parte do aparelho cardiovascular, o infarto, a hipertensão, o acúmulo de gordura também, porque ele queima, né? E falando de outros também, de outros aparelhos, a questão do pulmão, melhorar as doenças pulmonares, né? Melhorar o acúmulo de gordura, a questão do metabolismo do organismo. Várias coisas, várias doenças mesmo. É importante se consultar com o cardiologista antes de iniciar qualquer atividade física? Com certeza. Hoje, o que a gente recomenda? A partir dos 30, 35 anos, realmente, só começar uma atividade física depois que passar pelo cardiologista. E se você tiver uma história familiar, procurar de qualquer maneira, independente da idade. Tá. Quais são os riscos, então, Júlia? Se eu já tenho mais de 30, 35 anos, eu inicio uma atividade física sem passar pelo médico? Ó, vê só. O coração é um motor. Então, se você, se ele tá acostumado, tá acomodado numa atividade física mais tranquila, mas, assim, realmente, para o sedentarismo, ele, se você der uma atividade mais forte, exigir dele, ele vai reclamar. Então, ele pode reclamar com várias coisas, com arritmia, que são as palpitações, com a dor, que é a angina. E, realmente, a gente tem que aproveitar essa questão do exercício físico para fazer uma prevenção das doenças cardiovasculares mesmo. Porque, às vezes, você pega o início de um acúmulo de gordura, que pode levar a um infarto, você já previne. A hipertensão, que é, muitas vezes, silenciosa, né? E é muito perigosa. Então, assim, realmente tem que fazer uma avaliação antes. É o ideal. Tem algum exercício físico que seja melhor para essas doenças, Júlia? A caminhada, a gente recomenda muito. A caminhada, depois o trote, depois a corridinha. E, assim, os exercícios que mexam, realmente, com o aparelho cardiovascular. É bom juntar a parte de, tipo assim, uma musculação com uma caminhada, que uma completa a outra. Mas, assim, tem exercício. O que eu falo sempre para os meus pacientes, para os meus conhecidos. O importante é você fazer uma atividade que lhe dê prazer. Movimentar o corpo, né? Movimentar o corpo, uma coisa que lhe dê prazer, porque não adianta você fazer uma coisa forçada. E lembrar que a atividade física vai liberar a endorfina, que a gente tem, hoje, a gente vê tão presente na vida da gente, uma questão da depressão, do estresse. E a atividade física ajuda também nesse lado. Libera a endorfina, que vai lhe dar muito mais prazer na sua vida. Não é que os problemas não vão chegar. Vão, mas você vai ter muito mais tranquilidade para resolvê-los. E isso, a atividade física é muito boa. Quanto tempo por semana a gente deve dedicar à atividade física? É, inicialmente, 30 minutos. E eu sempre falo, três vezes por semana, no mínimo. Só que pra iniciar, três vezes por semana tá ótimo. Começa com 30 minutos. Vai melhorando a sua capacidade cardiorrespiratória, a sua resistência. Você vai sentindo isso. E, realmente, vai aumentando de três, quatro, cinco vezes. E o bom também é você ter um educador físico pra orientar. Sim, claro. Porque vai ver justamente porque vai prevenir as lesões musculares, né? Ver a questão também da vestimenta, vestimenta ideal, tênis ideal. Porque também não adianta dizer, não, vá, você tem que fazer atividade física. Você vai, pega um calçado que não é o ideal pra fazer uma caminhada e vai sobrecarregar as articulações. Aí, muitas vezes, chega, doutora, meu joelho não aguenta. Mas qual é o tênis que você tá usando? Então, assim, realmente tem que ter todo esse cuidado, né? Pra fazer atividade física. É verdade. Júlia, e quem já tem problema cardíaco, quais os cuidados que deve tomar? Não deve fazer exercício físico ou deve fazer, mas vamos com calma? Na verdade, a gente, na avaliação no consultório, a gente pede o teste armométrico. Esse teste é aquele teste da esteira. Que muita gente fica temeroso de fazer, mas lembrando que o médico, você vai fazer com o médico ao lado, e o médico vai avaliar a resistência que você vai ter. Ele não vai botar você pra fazer uma sobrecarga que você não vai aguentar. Então, assim, através do teste ergométrico, quando eu solicito, eu consigo avaliar qual, até onde aquele paciente pode fazer, como é que ele tá se comportando. E, assim, ele é uma ferramenta que a gente usa pra avaliar justamente qual a orientação que a gente vai dar ao paciente em relação ao exercício. Por isso que é importante ir ao médico. É verdade. É verdade que o exercício físico previne a pressão alta? Você que falou que essa é uma doença silenciosa. É verdade. Previne sim, porque ele diminui a resistência vascular. Ele diminui a resistência vascular. Então, como ele diminui essa resistência, ele previne a questão da hipertensão. Sem falar que quando você começa a fazer exercício físico, geralmente você também cuida da sua alimentação melhor. Isso. A linha, né? Uma coisa com a outra. É, você junta uma coisa com a outra. Então, assim, você diminui a ingesta de sódio, de gordura, de fritura. E isso tudo ajuda na hipertensão também, principalmente a ingestão do sódio. Com certeza. Júlia, dicas pro pessoal de casa? É, a dica que eu dou é realmente começar a atividade física diante de uma orientação médica. É, você ficar vigilante na questão da prevenção, juntar, alinhar exercício físico, alimentação, se tomar medicação, tomar sua medicação regularmente. E realmente procurar a orientação dos cuidados que deve ter pra voltar a fazer um exercício físico. Verão tá chegando. Todo mundo tá querendo ficar com o corpite em dia. É verdade. A pessoa já tá pensando o quê? Festa de final de ano, que custa carnaval e assim vai. Exato. Não é? Então, assim, realmente se cuidar. E lembrar também, durante o exercício físico, se hidratar. Oh, uma boa dica. A gente às vezes esquece, né? Se hidratar. E durante o dia também, né? Sempre só com sua garrafinha, porque a gente tá num estado que realmente tem o calor, né? Você pede, você tem o suor. O clima é muito quente, né? Muito quente e a hidratação também é muito necessária e o coração agradece também. Oh, maravilhosa. Contatos em redes sociais, né? O pessoal de casa aí que quer saber mais detalhes, quem sabe até quer se consultar antes de começar uma atividade física. Tem o WhatsApp acessível, que é o 994029895. Através desse WhatsApp, pode entrar em contato comigo, fazer perguntas que eu tô lá pra orientar. E além disso, também pode ver a questão da marcação da consulta através desse número também. Muito bem. Olha aí, vamos repetir o número, né? É 994029895. Muito bem, então se você ficou com dúvidas ontem mesmo, quem sabe a gente inspirou você, né? A começar aí o exercício físico, a voltar a fazer alguma atividade física. Procure o médico antes, tá gente? Se cuide. Obrigada, meu amor. Prazer estar aqui. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu amo. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa. No próximo bloco a gente vai falar sobre micropigmentação. Talvez você já esteja de olho aí nessa técnica e tem algumas dúvidas, né? Vamos esclarecer tudinho já já, tá? Então sai daí. E aí E aí E aí E aí